Não esquece aí de se inscrever no canal do Dê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Dê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu era loucão naquela menina, faria de tudo pra ter lá na minha vida Eu até tentei te conquistar, levei até buquê de flor pra ver se ela ia gostar Eu até tentei te conquistar, mas ela me desprezou e só soube me snobar E ainda me chamou de pobre, de mendigo e de escudo Falando que andava pênalti onde cair morto Eu só escutei, falei que mundo ia girar E um belo dia minha vida vai mudar E você vai querer correr atrás de mim Mas não vai adiantar porque não vou tá mais afim Não adianta mais vim correr atrás O meu mundo evoluiu agora Eu não quero mais O meu mundo evoluiu agora Eu não quero mais Não adianta mais Vim correr atrás Não adianta mais Vim correr atrás O meu mundo evoluiu agora Eu não quero mais O meu mundo evoluiu agora Eu não quero mais Eu bem que te avisei que o mundão ia girar Você só me desprezou e só soube me esnobar Agora mundão girou e você corre atrás de mim mais vezes Corre bem mais rápido porque não tô afim Não adianta mais, vim correr atrás Não adianta mais, vim correr atrás O meu mundo evoluiu agora, eu não quero mais O meu mundo evoluiu agora, eu não quero mais DJ Ruizu, é o que você tomou na nova O meu mundo dos modinhas Não adianta mais, vim correr atrás Não adianta mais, vim correr atrás O meu mundo evoluiu agora, eu não quero mais